E aí galera, estamos aqui, chegamos aqui no grande polo, viemos aqui na oficina do Fernando Buscar as velas, estão aqui ó, a vela original DCPR-8R, só que essa aqui é a mais top da categoria né, a vela de irídio A vela de irídio, por isso que ela tem uma nomenclaturazinha IX aqui no final, mas é as originais da moto Viemos aqui buscar, a moto do nosso companheiro aqui na oficina do Fernando, estão aqui as motocas Estão aqui os óleos, estão aqui os graus, aqui estão as outras motocas aqui E vamos lá, levar as velas para o nosso amigão lá E grande amiga lá do JR Suicida, do Arrentinho e do pessoal lá do Casalá da Cavalona Vamos levar as velas para a Cavalona Beleza galera? E aí Cavalona, chefe já aí com as suas velas de irídio Falou E aí pessoal, velas já adquiridas Na oficina do Fernando aí, ó, saindo daqui agora, pegando o nosso polo Velas adquiridas, vamos lá Referençazinha aqui bate ideal Original da moto E vamos lá agora montar as velas Na Cavalona E aqui é a Cavalona, Cavalona é como chama? Cavalona, sim Cavalona Tá aqui o nosso amigo Thiago Colocado nas velas da bichona aí, ó Olha a plaquinha da Cavalona de onde é Tá pertinho de casa ele E aqui desmontemos, colocamos a vela na lixa E acabou o falhamento Ficou bom Muito bom Motor conhecidíssimo aí, ó 800 cilindrada, né? Obrigada Obrigada Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho